O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo falta pra você voltar O tempo respondeu pro tempo Tudo tem seu próprio tempo Tenho que esperar Falar isso pro coração Mas não adianta ele não quer me escutar Quando você me procurar Tenho que dar uma chance pra você Me encontrar porque... Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a falta sua Amor, eu tô sofrendo Não dá tanto pra aguentar Arrumo o macarone Vem pra lua me buscar Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a falta sua Amor, eu tô sofrendo Não dá tanto pra aguentar Arrumo o macarone Vem pra lua me buscar Vem pra lua me buscar Ah, cara, essa é melhor, não é? É melhor E dá pra fazer a ordem também nesse refrão Já que tá na moda, né? Tá lá Amor, eu tô sofrendo Amor, eu tô sofrendo Obrigado.